Música Mano, tudo bem? Não, não estou nada bem Por que não está nada bem? Por que meu canal no Youtube não chegou a 200 inscritos ainda? Aí galera, se inscreve no canal dele que é E o vlog aí, dá uma força aí, dá like Então Valeu aí, mano, você é demais De nada, mano Eu vou deixar o meu celular aqui Porque eu vou ali, beleza? Vamos lá Aí galera, ele ficou embora Eu vou pegar o seu papel Meu Deus, mano Ô, logo, cadê meu celular, velho? Cadê? Você pegou, Ivanilson? Eu não roubei, mano, sério? 13 Não, mano Não, velho Não O celular que a minha mãe comprou O celular, mano Foi 3 mil reais, velho Alguém roubou, velho Eu ajudo uma pessoa e ninguém não quer me ajudar E me rouba Eu vou falar a verdade, mano Foi eu que roubei o seu celular Desculpa, mãe Toma aqui O celular, sua mãe teve um sacrifício E tudo, mano Vai cuidar esse O 3 mil reais, mano Desculpa Sério, mano Nunca mais vou fazer isso Valeu, mano Você me devorreu Mas prometa Nunca mais vai fazer isso, mano Eu sei que você não vai vir mais Graças a Deus Minha mãe já não vai dar uma pisa mais Obrigado por tudo E foi esse vídeo aí, galera Que eu trouxe pra vocês Se você gostou Dá o like aí Se você não gostou Fique sem gostar Então comenta aí embaixo Comenta aí Comenta aí Uma coisa muito boa Que comentar é bom Vocês comentem aí E tudo Compartilha esse vídeo aí Então Falou Tchau